O que importa O sentido do meu viver Sigo esta voz, posso saber quem é Não sei bem ao certo, mas eu tenho fé É Jesus quem chama, posso ver sua luz brilhar Vem e segue-me Muito bom dia, estimados ouvintes do programa Chamados a Servir Neste Domingo da Epifania do Senhor Estamos dando início a mais um programa vocacional Por isso te convido a permanecer conosco nesta meia hora Para juntos escutarmos a palavra de Deus Rezar a vida vocacional E atualizarmos sobre as atividades de nossas comunidades e igreja local Saúdo a cada um que sintoniza conosco Todos os domingos nesta mesma hora Vai ser presença de amor e paz Sigo esta voz, posso saber quem é Não sei bem ao certo, mas eu tenho fé É Jesus quem chama, posso ver sua luz brilhar O programa Chamados a Servir de hoje tem os seguintes destaques Vocação, missa no Santuário de Guadalupe e aniversários natalícios e de ordenação A minha resposta vai dizer quem eu sou Ninguém em meu lugar pode fazer o que é meu Se cada pessoa deste mundo souber construir Este é o programa Chamados a Servir a 34 Anos no Ar Transmitindo a Caminhada da Igreja de Pelotas Nos despertando para o sentido vocacional da vida cristã Hoje, no Domingo da Epifania do Senhor Vamos nos preparar para a escuta do Evangelho Que está em São Mateus, no capítulo 2, versículos de 1 a 12 Enquanto ficamos com esta faixa musical Vamos entrando neste espírito de oração E você que está nos ouvindo Pode nos acompanhar com as Sagradas Escrituras No Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, versículos de 1 a 12 São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12 Jovem, onde leva a tua estrada Jovem, onde você pensa e quer chegar Os caminhos já são tantos onde tu podes seguir Veja o certo o que queres Onde estás e podes ir Também podes dividir Com quem chegou o teu caminhar Não vá depressa sem saber Pois pode se machucar A vida te cobrará Se você não se cuidar Os teus sonhos que são tantos Revelam teu coração Tua vontade de despedir Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá No tempo do rei Herodes Eis que os magos vieram do Oriente A Jerusalém Perguntaram-lhe eles Onde está o rei dos judeus Que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente E viemos adorá-lo A esta notícia o rei Herodes Ficou perturbado E toda Jerusalém com ele Convocou os príncipes e os sacerdotes E os escribas do povo E indagou deles Onde havia de nascer Disseram-lhe Em Belém na Judéia Porque assim foi escrito pelo profeta E tu, Belém, terra de Judá Não és de modo algum a menor Entre as cidades de Judá Porque de ti sairá o chefe Que governará Israel, meu povo Herodes, então, chamou secretamente os magos E perguntou-lhes Sobre a época exata Em que o astro lhes tinha aparecido E enviando-os a Belém, disse Ide, informai-vos bem a respeito do menino Quando tiverdes encontrado Comunicai-me para que eu também possa adorá-lo Tendo eles ouvido a palavra do rei Partiram E eis que a estrela que tinham visto no Oriente Os foi precedendo até chegar Sobre o lugar onde estava o menino Então, ali parou A aparição daquela estrela Os encheu de profunda alegria Entrando na casa Acharam o menino com Maria, sua mãe Prostrando-se diante dele O adoraram Depois, abrindo seus tesouros Ofereceram-lhe, como presentes Ouro, incenso e mirra Avisados em sonhos Que não tornassem a Herodes Voltaram para sua terra Por outro caminho Restação para nós Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos ouvintes Hoje, no Domingo da Epifania do Senhor A manifestação Do Filho de Deus A todos os povos Também conhecido como Dia de Reis Hoje O Evangelho nos fala Desta manifestação Do Filho de Deus Aos povos Na pessoa desses reis Que o foram visitar Todos os povos Conhecerão a salvação E na figura Destes três reis Mostra Jesus Como O príncipe da paz Aquele que vem Para governar com justiça As nações Mas que nasce simples Que nasce pobre E que vem De uma maneira Muito austera Ao mundo Diferentemente Daquilo que se esperava Um grande Profeta Que fosse libertar Israel Através da espada Que chegaria Libertando Das amarras Do Império Romano Jesus Vem ao mundo Simples Humilde E esses reis Ao chegarem Até Herodes Indagam Sobre Onde está O rei dos judeus Herodes Se considerava O rei dos judeus Embora Imposto pelo Império Romano Não é Ele Se considerava O único rei dos judeus Então Busca Indagar os reis Para que possa Assim Encontrando Jesus Eliminá-lo Mas Os reis Avisados Em sonho Não voltam Para dar Essas informações Sabendo que Herodes Buscava Fazer o mal A criança Hoje No domingo Da epifania O evangelho Nos mostra Uma vez mais Aquilo que Jesus É para o mundo O príncipe Da paz Aquele que Vem Para Fazer Com que a paz Reine Em nossa terra E esses reis Representam Todos os povos Da terra E trazem Presentes Ouro Incenso E mirra Representando A realeza O sacerdócio E a paixão De Jesus Que nós Neste domingo Da epifania Possamos também Nos dobrar Diante daquele Que é o rei De toda a glória Jesus Cristo E que nasce No mundo Para trazer A salvação E a paz Aos nossos corações O que trago em mim De maior valor É o ouro O tesouro Que é meu coração Faria qualquer coisa Pra ver-te sorrir Quero dar Quero dar ao teu coração As primícias do meu amor E ficar E ficar E ficar Pra sempre Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Sobre-te sorrir Sobre até o céu Perfume Perfume Suave Ao pequeno Senhor Eis o meu incenso Tão simples Louvor Eu não tenho Perfeito amor Mas anseio por ti Senhor E hoje Diante de ti Diante de ti Teu ser em mim Teu ser em mim Meu ser em ti Não tenho Muito pra te dar Mas hoje A mirra Que trago Comigo São os sacrifícios De cada dia A renúncia Do meu querer A escolha Por teu viver E o mais Sentindo De mim Te oferecer Te oferecer A ti Oh rei Menino Rei Senhor Quero dar Tudo o que tenho E sou Alegria E dor A ti Oh rei Menino Rei Senhor E rei Quero dar Tudo o que tenho E sou Alegria Alegria E dor Tudo é teu Tudo é teu Tudo é teu Meu Senhor Meu Senhor Menino E rei Meu Deus Querido ouvinte, te convido neste momento a rezar pelos vocacionados de nossa arquidiocese, para que os talentos confiados a eles por Deus possam gerar muitos frutos. Rezemos juntos Rezemos juntos Enviai Senhor Operários para a vossa messe Sustentai com a vossa graça os sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos que entregaram a vida para vos servir como ministros de vossa igreja. Despertai em cada família e em cada comunidade a consciência de que o vosso povo precisa de servidores, fazei que os jovens, ao serem chamados ao sacerdócio e à vida religiosa, respondam com amor a vocação que receberam. Pois a messe é grande e poucos os operários. Maria, Mãe da igreja, rogai por nós. Amém. Te convido, estimado ouvinte, a meditar a profundidade desta oração pelas vocações e a responder generosamente ao convite de Deus, que também te faz instrumento para chegar àqueles que ele quer chamar para o ministério ordenado ou a vida religiosa. Por isso, se você sentir que deve conversar com um jovem de sua comunidade ou mesmo de seu convívio, como por exemplo, seu filho, neto ou sobrinho, não tenha medo, pois Deus pode estar chamando-o, tendo um sonho especial para ele. O caminho da vida consagrada precisa ser apresentado aos nossos jovens, pois nem sempre é um caminho tão visível. Então, estamos contando com você, você catequista, você pai e mãe, também é responsável e agente vocacional na sua comunidade, na sua paróquia, no seu lugar de convívio, também na sua escola, na sua universidade. Você também é convidado a ser este agente vocacional no meio do povo. Pense nisso. E você, jovem, não tenha medo de responder ao Senhor. Famílias, ajudem seus filhos a ter este olhar voltado para Deus num diálogo sincero e aberto. Venha conversar conosco em nosso seminário de São Francisco de Paula. Ou nos ligue no telefone 3223 0718. Deus espera por você. Vamos, então, agora ficar com mais uma faixa musical em nosso programa e logo retornamos para outras informações. O Senhor me chama, Ele me ama. Com Ele eu quero sempre caminhar. O Senhor me chama, eu sei que me ama. Nele espero e com Ele quero ficar. Estou aqui, Senhor, contigo vou. Se eu confiar em Ti, tudo vai passar. O Senhor me chama, o Senhor me chama, Ele me ama. Com Ele eu quero sempre caminhar. O Senhor me chama, eu sei que me ama. Nele espero e com Ele quero ficar. Quero repartir o meu amor. Com quem eu encontrar, com quem eu encontrar na minha estrada. Eu sei que os espinhos compõem a flor. Contigo vou, contigo vou. Contigo vou encher de luz esta jornada. Contigo vou, contigo vou, contigo vou. Contigo, contigo vou. Com quem é o Senhor me chamar. Eu sei que me ama, nele espero e com ele quero ficar Missa no Santuário de Guadalupe Neste ano de 2018, o Santuário de Guadalupe ganhou um diretor espiritual, digamos de passagem Ganhou um responsável pela animação litúrgica, pela animação das devoções no Santuário O padre JJ, João Joaquim, que assumirá o Santuário como diretor da parte espiritual, litúrgica Animando assim então o nosso povo lá no Santuário de Guadalupe E as missas, então nos finais de semana, durante este período do horário de verão Acontecem sempre às 16 horas no nosso Santuário Você que costuma visitar o interior da nossa cidade, costuma passear com sua família É convidado a fazer esta visita ao nosso Santuário Aproveitar o parque, aproveitar as dependências do Santuário Aquele espaço belíssimo, onde nós podemos rezar, também descansar E também é convidado a participar da Santa Missa às 16 horas Sempre aos domingos no Santuário Esse belo espaço que nós temos em nossa Arquidiocese Um lugar de devoção à Mãe de Deus, sobre o título de Nossa Senhora de Guadalupe No dia de hoje também queremos saudar a todos os aniversariantes Que fizeram aniversário de nascimento e também de ordenação nesta última semana Nós hoje não temos os nomes, não conseguimos acessar os nomes Mas cada um possa sentir-se abraçado neste dia Pelo seu aniversário de nascimento, de ordenação Você que é nosso ministro ordenado E que fez aniversário de ordenação nesta semana Sinta-se abraçado por nós, da equipe do programa Também aqueles que comemoraram o seu nascimento nesta semana Possam também sentir-se abraçados por nós A vocês, um grande abraço, felicidades E a equipe de serviço vocacional, de animação vocacional Desejo a vocês muita saúde, muitas realizações em sua vida Queridos ouvintes, nós vamos nos dirigindo então para o final do nosso programa Quero desejar a todos um feliz ano novo Um santo ano novo, cheio de realizações E sempre no crescimento, na confiança e no amor a Deus Neste ano de 2018 Que ainda se inicia, está bem jovem Então, desejo a vocês muitas realizações neste ano Aos nossos vocacionados, coragem Assumir o chamado de Deus em suas vidas neste ano de 2018 Respondendo sempre com amor a vocação que Deus lhes dá A vocês, um bom domingo Nos vemos no próximo programa, na semana que vem, neste mesmo horário Um abraço a todos Cristãos, vim de todos Com alegres cantos, ó vinde, ó vinde, até Belém Verde nascido, vosso rei eterno Ó vinde, 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 ó Correm ao rei do céu Nós igualmente Cheios de alegria Oh, fim de adoremos Oh, fim de adoremos Oh, fim de adoremos Oh, fim de adoremos